Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre trazendo aqui temas bacaninhas que nos ajudam, que nos orientam e que fazem o nosso dia a dia ficar melhor, ficar abençoado, ficar com informações diferenciadas. Muitíssimo obrigada por todos vocês que têm mandado aí mensagens, mensagens de reforço, mensagens estimulando a gente aqui no Cabeça Pra Cima e também sugestões de temas que vocês gostam de ver e querem ver debatidos aqui no programa. A gente adora receber a sua sugestão e sempre a gente vai colocar e trazer para a nossa produção para que a gente possa atender você. Essa é a nossa missão, fazer você feliz, abençoar a sua vida. E olha, queria que vocês soubessem que nós temos um time de pessoas que nos ajudam a estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, trazendo aqui informações para você. Não só no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas. São os nossos queridos semeadores de boas novas, eles que continuamente oram pela boas novas e contribuem financeiramente com aquilo que podem, qualquer valor. semeador, é um resultado do mover do coração e eles contribuem para que a gente possa continuar abençoando a todos nós e a você também. Querido semeador, que o senhor continue te abençoando, te guardando, te protegendo e honrando a tua decisão e a tua visão de semear no reino de Deus. No Cabeça Pra Cima de hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Nós vamos falar de relacionamentos, porque na verdade, nós humanos somos seres por natureza sociais. Eu gosto de dizer que somos seres relacionais. Nós dependemos uns dos outros para viver com qualidade. Forte esse negócio, não é não? Você já pensou nisso? Que nós dependemos uns dos outros para viver com qualidade? Mas é assim mesmo. Contudo, existem relacionamentos que em vez de somar, eles nos sugam, eles tiram a nossa vitalidade. Muitas vezes, tiram mesmo a nossa alegria de viver. Como lidar com esse tipo de relacionamento? No programa de hoje, nós queremos falar sobre isso e vamos conversar com você sobre relacionamentos abusivos. Começamos com o nosso informativo. No Brasil, as mulheres, principalmente entre 16 e 24 anos, são as maiores vítimas dos relacionamentos abusivos. Segundo o site Livre do Abuso, que oferece orientações para identificar os abusos e buscar ajuda, mais da metade dos homens de todas as classes sociais brasileiras já cometeu algum tipo de agressão contra uma parceira. Outro estudo realizado pelo Instituto Avon e o Data Popular reuniu dados alarmantes sobre o assunto. 53% dos entrevistados afirmaram já ter xingado a parceira, 19% declararam ter empurrado e 5% assumiram ter humilhado a parceira em público. Na pesquisa Data Senado, foi constatado que 30% das mulheres disseram não confiar nas leis e nas medidas formuladas para protegê-las da violência. É isso aí. Normalmente, quando a gente começa a falar sobre relacionamento abusivo, a gente acaba indo de uma forma ou de outra para essa questão da mulher, da mulher que é exposta a esse tipo de relacionamento abusivo mesmo, pancadas, etc. Mas, essa história do relacionamento abusivo, a gente é muito mais ampla, muito mais ampla do que isso. E muitas vezes, a gente, na nossa amizade do dia a dia com amigos queridos, que a gente chama assim, a gente acaba se submetendo a um tipo de relacionamento que ele é coercitivo sim, ele é abusivo, ele não respeita, o outro não respeita a nossa individualidade. E, no programa de hoje, a gente quer conversar sobre essa questão nessa amplitude, saindo só, mas também falando, mas saindo só dessa questão da mulher, né, que até já existe uma lei aí que busca protegê-la, mas falando de uma forma mais ampla. Porque não se iluda, não, tá? De repente, você está aí num relacionamento abusivo, está na hora de se libertar. Para nos ajudar a refletir sobre esse tema espetacular, recebo aqui no estúdio Raquel Medrado, ela que é pastora e diretora da ONG Transformação, vocês já conhecem Raquel, que sempre está aqui com a gente, quando a gente chama, né, mesmo quando às vezes nem está tão bem de saúde, né, amiga? Pois é, pois é. Mas é um prazer estar aqui e, assim, é muito bom trazer esses temas, porque a gente vê problemas ocorrendo e ninguém se dá conta e ainda bota uma ciúmes é o temperinho do amor, né, é o que dá o tchan. E não é bem assim, que a coisa, tem muita coisa destrutiva, tem muita coisa coercitiva e dominadora e que castra o outro e a gente nem se dá conta, inclusive nas nossas igrejas. Olha a minha pimenta aí, agora quem está botando a pimenta sou eu e nós vamos discutir isso. Verdade, verdade. A gente está aqui para isso mesmo, vamos já já aprofundar essas questões que é por aí que a gente quer falar mesmo. Mas olha, tem também conosco, quero apresentar para vocês, Gisela Pinheiro de Lima, ela que é psicóloga e psicanalista, também já esteve várias vezes aqui com a gente. Muitíssimo obrigada por retornar. Ah, o prazer é meu, bom estar aqui com vocês e trazer um tema assim tão relevante, tão atual e importante para que a gente abra aí, né, inúmeras possibilidades desse tema, como não só a mulher ser violentada, mas as próprias relações de pais com filhos, do próprio casal, né, aquela violência que a mulher, claro, ela sofre de abrupto, ela nunca viu aquela pessoa e ela sofre uma violência, mas também essas violências que elas são alimentadas, que elas estão no dia a dia desse casal, que ela tem assim inúmeras possibilidades e abrangência para a gente estar podendo discutir, né, não só um desconhecido que vem ataque e violenta, mas e também aquele que também não bate de fato, mas as palavras, os maus tratos psicológicos, eles são tremendamente invasivos, né, e abusivos. E abusivos. Você falou, né, casais, pais e filhos, e vamos colocar aqui filhos e pais, filhos e pais, né, amigos mesmo, amigos, que tantas vezes, né, se você não fizer o que eu quero, não sou mais tua amiga, ou então já cria situações aí que são bem constrangedoras, não é mesmo? Isso aí. Gente, olha, eu também tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje, Paula Reis dos Santos, Paula que é psiquiatra, está pela primeira vez com a gente aqui? Prazer enorme vir aqui pela primeira vez, falar sobre um tema de interesse meu, na minha formação em particular, enfim, falar sobre algumas questões, umas nuances não tão óbvias, como a Gisele falou, por exemplo, da questão da agressão psicológica, não verbal, da agressão velada, enfim, acho que tem muito assunto pra gente conversar e falar já da base do que já acontece, vamos dizer assim, que inicia o comportamento abusivo, a base disso, né, vamos dizer assim, dentro da minha profissão, o que acontece na psicodinâmica, acho que vai ser bastante interessante. Bacana, porque é interessante, né, porque nós humanos somos seres, essa coisa dos seres relacionais, a gente precisa um do outro, né, e é bom a gente falar que mesmo quem gosta de viver só, não se iluda, posso gostar, eu posso muito bem passar, eu pessoalmente, né, um, dois, três dias, às vezes adoro um fim de semana sozinha, pra fazer nada, ou o que eu quiser, se eu quiser dormir o fim de semana inteira, eu gosto de ficar sozinha, mas mesmo as pessoas que ficam em muito mais tempo, elas não vivem nesse mundo sozinha, precisam de outros, né, em algum momento a gente sempre vai precisar do outro, e aí há que ter respeito, há que ter uma relação de entendimento de que nós precisamos um do outro, né, sempre precisamos um do outro. Gente, eu tava o tempo todo pensando nisso, né, porque quando a gente fala dessa história de relacionamento, eu vou sempre lá pro Gênesis, pro momento da criação, e penso quando Deus, logo depois que Deus criou o homem, né, e eu vinha no carro e vinha pensando assim, que Deus criou o homem, tava lá, e aí Deus olhou pra ele e disse assim, hum, cara, não gostei disso não. Você tá muito sozinho. Você tá muito sozinho, não é bom, esse negócio não é bom pra você não, sabia? Não é bom pra cabeça. Não é bom pra cabeça, não é bom pra nada, vou fazer uma companheira pra você, vou fazer uma ajudadora. E isso pra mim vem cheio de um significado muito especial, né, porque amigos são pra isso, pra alavancar, né, pra alavancar. Quando é? Como é que a gente pode considerar que a relação é abusiva? Você usou um termo interessante, de precisar, aí é que tá a questão. Os relacionamentos abusivos nascem justamente desse fato. Amar alguém é amar a pessoa. Existe uma diferença, os relacionamentos, os companheiros abusadores é mais do que isso. Eles não apenas desejam o outro, mas eles desejam o desejo do outro. E além disso, isso se estende e deseja um domínio sobre outros elementos da esfera psíquica da outra pessoa. E com isso, nasce uma necessidade de um domínio sobre o outro ser humano. À medida em que a pessoa sabe que isso é impossível, já nasce a angústia e o sofrimento. Então, essas pessoas, dentro de um relacionamento, elas acabam sofrendo tanto acompanhadas com o companheiro, quanto separadas. É dessa necessidade de posse, de domínio da outra pessoa. Então, é como até o ser, vamos dizer assim, o companheiro que não é o ser abusador, mas a vítima, vamos dizer assim, ele não, como vou te explicar, ele não tem... Ação? Não, não é ação. Ele não está sendo amado. É como se o outro estivesse se relacionando, muitas vezes não, sim, ele está se relacionando com ele mesmo. E aí, eu poderia depois falar sobre o que leva as pessoas a serem assim. Muitas vezes são consequências de traços de personalidade. Dentro da psiquiatria, a gente fala no eixo 2, nos transtornos de personalidade. Mas, em outras vezes, não necessariamente nisso, como no caso dos apaixonados. Mas, nasce sempre dessa necessidade, que eu acho interessante esse termo, não é apenas desejar o outro, mas desejar o desejo do outro. E essa impossibilidade causa uma angústia muito forte e essa necessidade de posse desse sofrimento. Quase que essa relação não cabe o respeito, né? Não cabe o respeito porque eu quero tirar de você. Não, não cabe o respeito e é uma impossibilidade total. porque nós nunca vamos ter acesso ao que se passa na esfera psíquica, no desejo do outro. Isso é impossível. E para qualquer tipo de relação saudável, marital, co-habitacional ou de namoro, é preciso que haja, não é o respeito, mas que haja essa tolerância e saber que toda relação há essa imprevisibilidade e é até a graça dos relacionamentos que é imprevisível em que, em determinados momentos, a pessoa pode se mostrar de uma forma diferente e que os relacionamentos, vamos dizer, felizmente ou infelizmente, podem realmente acabar. Mas essas pessoas, elas têm essa necessidade muito forte de desejar o outro e o mais triste disso e até as pessoas que sofrem, vamos dizer assim, como eu digo as pessoas que sofrem, o companheiro que é a vítima, elas sofrem porque elas acabam sentindo mais inconscientemente que o companheiro não está se relacionando com elas e não está amando a questão, não é com a pessoa em si. Eu fico pensando que muitas vezes, inclusive, dentro dessa questão, a vítima que sofre o abuso, ela começa a criar um grau de tolerância, mas eu amo, eu amo essa pessoa, eu amo meu amigo, eu amo meu filho, então, poxa, é o jeito dele e começa a criar um grau de aceitação que daqui a pouco quase que não tem volta. E isso não resolve, isso não resolve, não é mesmo? Com certeza. Assim, eu acho que uma questão muito importante, né, o Freud, ele tem, assim, artigos que são cruciais, acho que até pra gente citar nesse momento, quando ele fala do sadismo e do masoquismo, quando a gente fala, né, de uma relação invasiva, que é muito invasiva a relação abusiva, a gente pensa que pra se manter uma relação, né, o sádico, ele precisa causar dor no outro e o masoquista precisa sentir essa dor. Então, quando a gente diz, né, que há uma vítima, como no próprio consultório é um trabalho muito laboroso de tempo, quando a gente vê uma mulher que tá ali fragilizada, por conta de todas essas, de toda essa pressão psíquica e até realmente de às vezes apanhar, mas por que você continua nisso? Mas por que você está aí? A dificuldade de se ver, de se suportar, aí vem a questão da autoestima, vem a questão da gente pensar o que é o amor, né? Platão, no banquete, fala do amor autêntico, aquele amor que possibilita, que liberta, que quer ver o outro caminhar, ser, enfim. Mas tem o amor egoísta, que é o amor destrutivo, o outro está a meu bel prazer, o outro está a serviço de mim, entra na questão de desejar o desejo do outro, é invasivo. Você quer, se você pudesse, você tomaria até os pensamentos, queria saber tudo o que o outro está pensando e com isso é o quê? É egoísmo, é o ciúme, né? Aí a gente está falando já de um campo de a gente estar pensando, hoje em dia a gente pensar num paradigma de saúde, doença, o que que está acontecendo com a nossa sociedade, com as relações, o que que está aí, né, se estruturando na psique humana, de acordo com a dinâmica de como a personalidade se forma, pra gente estar aí pensando o que que está acontecendo hoje, que o ser humano, ele está tão adoecido nesse aspecto e está achando que não, está tudo bem, eu acho que eu mereço isso, porque ele diz que me ama, depois ele melhora e aí há uma repetição pra tentar se fazer o novo, há uma repetição pra se tentar fazer o novo, né? É verdade, e aí nessa sociedade mais moderna a gente acaba também se deparando com a questão das relações menos estáveis, né, porque muitas vezes também a gente não para nem pra pensar, pra tratar, pra olhar, a gente quer mais sair dela, né, quer, deixa eu cair fora, deixa eu ouvir a Raquel, porque é pra eu te ouvir ainda nesse bloco, senão eu nem vou te ouvir nesse bloco, eu já preciso, é, eu já preciso acabar. Tem um pouco, tá bom, então eu vou pro intervalo e eu volto com você pra ouvir a tua opinião, tá bom? Vamos pro intervalo e eu volto já. Hoje, conversando aqui com você sobre relacionamento abusivo, né, um tipo de relação que ela é mais comum do que a gente imagina, porque muitas vezes a gente tá nela e a gente nem percebe que tá nessa relação e uma relação onde não há respeito à individualidade de cada um, ela nunca é tão boa e a gente se relaciona pra viver melhor, pra ter uma vida plena e abundante, né, pra ter qualidade de vida e não pra ficar em sofrimento. E aí, Raquel? Ouvindo a Paula e a Gisela falando, você deve estar pensando assim em casa, eu não vivo esse relacionamento abusivo, porque como profissionais da área, elas colocaram, assim, de uma maneira extremada de, como profissionais, identificando uma doença, uma necessidade de domínio e uma necessidade de ser dominada. Mas na nossa prática, às vezes a gente vê relacionamentos doentinhos, né, como pastora, eu tenho acesso a famílias, a conversar, e a gente percebe que por mais que a gente identifique e sinalize essa noção que a Gisela falou, entre o sadismo e o masoquismo é muito forte. Então, há uma necessidade da pessoa ser submetida a esse tipo de relacionamento. Então, é até uma coisa cômoda. Ele me ama, ou o meu filho faz isso, ou a minha mãe faz isso por amor. Ela é tão amorosa, que ela me domina. E não é assim, é uma necessidade doentia. E às vezes as pessoas vivem nisso a vida toda e não se dão conta que vivem esse tipo de relacionamento. Porque a pessoa comum, ela dentro de casa, está nos assistindo, está falando assim, ai, mas... Gente, isso é que loucura. Gente, o meu marido, ou quem eu estou me relacionando, seja em que nível for, não faz isso comigo, não me agride, não grita comigo. Mas e o domínio sutil? Aquela coisa bem sutil, ou seja, travestida de carinho, de zelo, excessivo, aquele ligar sempre, para ver se está mesmo, aquela coisa de, não, é que eu cuido de você. Qual a roupa? Essa roupa ficou horrível. Não vai com essa roupa. Esse cabelo não fica bem em você. Não gosto. Não gosto. É, o que vai ser também. Deixa eu só fazer um comentário, me permita. Porque, Raquel, você colocou nessa expressão, mas ele me ama, né? Ele, aí a gente está colocando no sentido marido, no sentido amigo, no sentido tal. Mas tem também aquela coisa, daqui para lá, né? Mas eu amo. Sim. Poxa, eu amo. Ah, ele faz isso, mas eu não sei viver sem ele, porque eu amo. É verdade. Quer dizer, até que ponto isso é amor de verdade, né? O que vocês estão falando é uma coisa muito séria, que é um problema, até para o rompimento dessas vítimas, o que acaba se perpetuando nesses relacionamentos. São duas questões. A vítima acaba achando, depois de muito sofrimento, o que você falou, sim, o abuso psico, psicológico. Existem três tipos, né? O psicológico, o sexual, o físico. O psicológico, às vezes, é verbal, não verbal e muito sutil. Mas o que eu quero dizer é assim, a vítima acaba achando que, pelo comportamento do outro carinhoso, de amor e de complacência, aquela relação vai se perpetuando e ele vai achando que a outra pessoa vai mudar da noite para o dia. E uma segunda coisa, quando a agressão é mais, vamos dizer assim, mais explícita sexual, um outro grande problema é que, na grande parte das vezes, não há denúncia policial, jurídica e médica. Mas isso que você quis dizer, eu entendi, é que a vítima sempre acaba se colocando assim, não, vai mudar, vai mudar. Tem uma posição de se colocar, não reivindicar. Uma esperança. Uma esperança até. Uma esperança, é, de que a pessoa vai mudar. De que haja uma mudança. E que, infelizmente, nas relações afetivas, às vezes, o amor só não é suficiente. É, eu ousaria contradizer na seguinte linha, o amor sempre será suficiente. O problema é que isso não é amor. Isso não é amor. Isso é doença. É uma doença. A gente olha e tem um olhar de amor. O amor do outro, vamos dizer assim. É o que eu quero provocar hoje aqui para você, isso não é amor. Não, com certeza não. A Bíblia nos ensina isso. É insegurança. É. Ainda que eu falasse a língua dos santos e dos anjos, né? Mas lá, Coríntios 13, dá uma olhadinha para quem conhece a Bíblia, dá uma olhadinha. Quem não conhece, pode buscar lá e ler também. Você vai começar a entender mais o que é amor. Esse amor que é algo que é despojado, que se preocupa com o outro, que quer ver o outro bem. Que liberta. Que liberta e não que, exatamente, não que escraviza. Não arde. E a palavra ciúmes vem precedida da palavra assim, não arde. É em ciúmes. É isso aí. Quer dizer, o que é o arder? É uma coisa que é quente, mas ao mesmo tempo incomoda, é dolorido. Quer dizer, não arde em ciúmes. Mas ele faz tudo, ele tudo espera, tudo crê, tudo prospera. Ele quer ver o bem do outro. Do outro, exatamente. Agora, olha só, como é que a gente pode reconhecer que a gente está nesse tipo de relacionamento? O que é que vocês poderiam colocar aqui como sinais, de repente, de atenção? Como é que está sendo o meu relacionamento? O que é que está acontecendo? O que é que acontece numa relação onde há esse comportamento abusivo? Olha, são desde as coisas mais sutis, como nós comentamos aqui. Tipo? Até... Exemplo. Exemplo. Esse controle, por exemplo, como eu já ouvi de dar brigas homéricas assim de casais. Ele estava na internet. Por que eu não posso ter a senha dele para poder ver os e-mails? Aí, lá no Facebook, ele aceitou, ele colocou um recadinho que eu fiquei com ódio danado daquilo, de ter respondido aquilo para uma fulana. Então, isso pode ser uma coisinha, é um ciúminho. Mas isso pode gerar até uma violência física, uma agressão, dependendo da proporção, dependendo do grau de desconfiança. Então, as coisas, elas, às vezes, começam sutis, mas até chegarem ao crime passional, né? Então, quer dizer, pode-se... E a relação, ela pode ficar alimentada nessa desconfiança, nessas provocações. Há também aquele que provoca nessas redes sociais, porque quer ver, alimentar também o ciúme, o sofrimento no outro. E o outro também se alimenta disso, de estar buscando o tempo todo também, para ficar podendo sentir esse ciúme, essa raiva toda. Então, essas relações, elas se alimentam de alguma forma. E é isso que é tão doentio. Quando a gente pensa, por que não se liberta? É a questão da alienação. A gente nasce, cresce, a gente desenvolve, a gente adquire uma identidade, mas a gente se aliena muito ao outro, né? A esses grandes outros em que são formadores das nossas opiniões, que nos educam. Nós já nos desenvolvemos psiquicamente fruto dessa alienação. Mas eu acho que a possibilidade de desejar algo mesmo, né? Único, verdadeiro, sem estarmos tomados por todas essas representações que a gente não consegue sair dela, é que é muito difícil. E que existe um trabalho que possa acontecer para que esse sujeito se liberte, deseje, no sentido de que preciso mudar isso na minha vida. Então, entenda que relacionamentos são para fazer bem e não. Então, se está acontecendo, né, essa insegurança, essa vigia constante, preste atenção, tem alguma coisa errada nisso aí. Quando a pessoa começa a se incomodar de alguma forma, eu acho que já é um sinal. Quando há um incômodo, já é algum sinal. E na prática, a gente vê também muito, quando começa... Gente, quem já não passou por isso? Começa um relacionamento, primeiro, se isola dos amigos, se isola dos parentes. Claro, é verdade. Mas assim, ninguém menciona isso como um relacionamento possessivo. E já está aí o começo. Você se isola dos amigos, ele passa a ser aquele objeto de culto. Você só quer sair com ele, você só quer fazer tudo com ele. E pensa que isso é o melhor dos mundos. E pensa que isso... Ai, que amor, eu estou vivendo um amor. Não, é uma alienação. Porque você tem que viver esse amor, sim. Você tem que curtir e alimentar esse amor, sim. E ter um espaço para ele. Tem que ter. Mas não pode esquecer e não pode botar de lado a família. Não pode botar de lado os amigos que caminham com você. E quem já não começou um relacionamento e no meio dessa brincadeira de estar se conhecendo... Ah, não vai não. Por quê? Uma coisa que você gosta de ir. Pega aí um aniversário da sua avó. Você gosta de ir. Não, não vai não. Por quê? Ah, eu não gosto, eu não vou me sentir bem. Por amor a você, eu não vou. Por que não conversar e não expor para aquela pessoa como é prazeroso para você ir, como a outra pessoa vai ficar triste se você não for. E ele passa a curtir com você aquele momento, até por amor a você. Está entendendo a diferença? Como muda a relação? Uma coisa em relação a outra, a outra em relação a você. É o diálogo, né? É o diálogo, é o diálogo. Quem já não passou por isso? A sua pergunta foi como identificar isso. É complicado a pessoa que está dentro do relacionamento porque, exemplo, dentro da agressão psicológica que a gente configura como a comunicação verbal ou não verbal. Eu digo não verbal porque o silêncio, por exemplo, pode ser uma agressão extremamente prejudicial e muito agressiva. E quando a vítima, vamos dizer assim, está sofrendo agressão psicológica e que muitas vezes se manifesta na forma de rejeitar, diminuir a autoestima, aquela pessoa, companheira, está apaixonada, companheira ou companheiro, está apaixonado pela outra pessoa, é fácil a gente que está de fora, os familiares, identificarem. Mas aquela pessoa que está dentro, ela fica naquela visão, ela entra, vamos dizer assim, ela embarca naquele jogo. Então, o que começa a acontecer é a autoestima da mulher vai diminuindo cada vez mais e aí, infelizmente, começam a abrir os quadros de depressão com a perpetuação disso, né? A autoestima e a mulher querendo cada vez mais, entrando numa situação absurda de querer corresponder às expectativas da que são os sinais que ela está acontecendo. São esses sinais, ela entra numa depressão, né? O que acaba se identificando são os casos mais gritantes, vamos dizer assim, quando em relacionamentos de, como eu digo isso, de posse dos transtornos de personalidade emocionalmente estáveis de ciúme, de obsessão, em que as pessoas levam controle obsessivo, em algumas mulheres em que manipulam o parceiro para chamar atenção. Enfim, nos casos mais graves, em que o parceiro já se sente pressionado e que ele sente aquele incômodo muito forte, aí ele sente que ele precisa de uma ajuda, vamos dizer assim, não é racional essa percepção, é não sentir, aí o companheiro percebe que precisa de buscar uma ajuda profissional, mas é muito complicado, porque quando a pessoa está dentro do relacionamento, vamos dizer assim, ela está apaixonada, então ela não identifica. Ela não se vê. Não se vê. Ela não se vê, o casal não se vê. Não, exatamente. Um isolado ali, no seu adoecimento, não está tendo possibilidade de enxergar o que está acontecendo. Uma das coisas que é muito bacana aqui, do cabeça para cima, e que a gente muitas vezes tem retorno aí, eu falo disso pelo que eu recebo de retorno do pessoal, é essa coisa das reflexões que a gente faz aqui, muitas vezes de tocar em assuntos que fazem com que as pessoas digam assim, opa, peraí, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E começam a prestar atenção, né? Uma das formas da gente sair da alienação, né, que nos cerca muitas vezes, é exatamente pelo conhecimento, pela informação. Então, quando a gente conversa aqui sobre relacionamento abusivo, né, isso traz luz, isso traz um toque, isso é para provocar mesmo você, para que você possa fazer aquilo que você faz o tempo todo de olhar para o lado, olhar para as suas relações e dizer, poxa, não, eu estou numa relação saudável. Ou então, hum, acho que tem alguma coisa por aqui que a gente precisa, de fato, ajustar. Porque quando a gente está no meio do furacão, a gente não percebe. Mas se alguém chamar atenção, quem sabe a gente comece a dar atenção, comece a perceber. E muitas vezes, especialmente quando a gente fala dessa questão do abuso contra a mulher e tal, lei Maria da Penha, um ponto de atenção que sempre é colocado, né, os convidados aqui sempre trazem é dizer assim, olha, quando começa, não precisa ficar num estado que já é de você ter que buscar ajuda, não. Quando você começa com alguém que te desrespeita, te chama palavrão, diz que você não presta, que você é isso, que você é preguiçoso, começa a te depreciar, opa, presta atenção, começa a mudar o rumo dessa prosa, começa a requerer respeito para você, né. Se alguém não dá valor ao que você diz, ao que você faz, acha que você é o zero à esquerda, presta atenção nisso, porque essa relação não é boa. Então, mesmo nas pequenas coisas, o importante é que a gente não deixa isso crescer, né, para poder chegar a situações mais críticas. Em geral, as pessoas procuram ajuda quando parte, quando já está assim, na agressão física. Mas, inclusive, a lei Maria da Penha, ela diz que a agressão, ela pode ser física, ela pode ser emocional ou psíquica, né, e que às vezes ela é extremamente sutil, porque tem hora, claro, que o parceiro ou a parceira fala, ah, você não é nada, você não é nada assim, a minha pessoa, eu que te fiz, aí já, está escancarado. Mas e quando, ah, você está tão assim, aquela coisa na intimidade, mas tem também a agressão sexual, que é onde ferem demasia, mas aí naquele jogo, às vezes as pessoas não percebem, tem também a agressão patrimonial, que na grande maioria das mulheres estão sofrendo isso. Porque no Brasil, a maioria dos homens ganha mais do que as mulheres. Então, tem aquela dependência econômica. Então, os filhos, dependência econômica, eu me sacrifico para quê? Para que eu não, meus filhos não sofram, a minha família não sofra, e eu vou engolindo muita coisa em função da dependência econômica. Então, isso tem que ser posicionado de uma maneira muito clara, muito, muito tranquila. Tem que ser conversado, porque atrás disso, da dependência, você vai engolindo, vai interiorizando aquilo, e de repente, no final da vida, você acha até que você está, ele está certo. É isso mesmo. E a gente vê que muitas vezes, muitas pessoas se submetem, né, a um relacionamento abusivo, agressivo, etc, porque elas não têm condições financeiras de sair. E aí, é tipo assim, ah, vem para o meu lugar, não tem jeito. Então, vem você, seja uma pessoa que esteja dizendo isso nesse momento. Rui com ele, pior sem ele. O que é que eu faço se eu não tenho onde morar, não tenho o que fazer, não tenho para onde ir? Eu preciso ir para o intervalo. Eu preciso ir para o intervalo agora, que a gente já estourou o tempo, mas eu volto com você. Tá legal? Vamos lá. Isso aí, um tema desafiador, não é mesmo? Porque essa questão de sermos seres relacionais por natureza, ou seja, a gente precisa do outro, no mesmo tempo que ele nos leva a precisar do outro para poder viver bem, muitas vezes a gente cria essa dependência, né? Cria essa dependência e, alguém aí já falou, acaba entrando nessa questão de ruim com ele, pior sem ele, né? Ruim com ela, pior sem ela. E a gente vai se submetendo e permitindo que a vida plena e abundante que o Senhor preparou para a gente, ela escorregue pelos dedos, né? Nós temos que ser agentes desse movimento e não tem jeito. Ele tem que partir de cada um de nós para poder acontecer uma mudança, não é? Mas eu prometi voltar com você. É, porque você falou de uma coisa muito importante e triste, que você disse do relacionamento da mulher dependente financeiramente e que tem medo de denunciar. Por exemplo, em hospitais públicos, em que... É só para as mulheres saberem disso, né? Quando eu trabalhei, existe a possibilidade no próprio hospital de fazer essa denúncia anônima na direção do hospital e essa denúncia vai vir adiante e que as mulheres não precisam ter medo porque cabem outros recursos, assim, não é? Tão fechado, não precisa pensar dessa forma que depende financeiramente porque realmente é muito comum, as pacientes falam eu estou nessa situação e não tem saída. Então, é só para elas saberem que existe esse recurso de fazer essa denúncia no próprio hospital. Os médicos, os que atendem, os psicólogos, quando identificam essa situação, podem fazer isso. É, é assim. Não tem como a gente negar que o nosso sistema, né, legislativo, o nosso sistema aqui no Brasil ainda é um sistema frágil. A gente sabe que tem as delegacias de mulheres que dão suporte, etc. Mas ainda, muitas vezes, nós mesmos, mulheres que atendemos, não temos a sensibilidade suficiente para entender a situação e achamos, né, que... Tem um monte de outras questões, mas é outro programa, não dá para a gente entrar nesse contexto. É também o autorrespeito, né? Não adianta a gente exigir o respeito de quem se relaciona com a gente quando a gente mesmo não se respeita, não sabe os... Os limites, acho que é a palavra mais importante. Os nossos limites. Se eu não dou limite a você, Celeste, nunca o meu relacionamento com você vai ser um relacionamento saudável. Porque você vai... Se você tem uma natureza mais expansiva, você vai tomando conta do meu espaço e depois, lá adiante, eu falo, a culpa é da Celeste. Celeste é má. Mas eu não botei limite, eu não disse, ó, até aqui, tá legal. A gente tá caminhando... Eu aceito, né? Aceito o que é colocado. Aceito por passividade, né? Não gosto. Isso me maltrata. Mas eu tô aqui, não faço nada para reagir. E aí eu queria trabalhar isso um pouquinho nesse bloco com vocês. Como sair dessas situações? Como? O que a gente pode colocar aqui como um movimento de ajuda? Porque eu também acredito que a gente podia ter a melhor legislação do mundo, a melhor infraestrutura do mundo, mas esse é um movimento que tem que partir de cada um. Tem que partir daquela pessoa que tá no relacionamento e que ela percebe que não tá legal. Ela tem que ter vontade de sair dele. E tem que partir pra esse movimento. Como? É, tem várias variantes, assim, no sentido de que tipo de relacionamento que se está. Essa colocação que você colocou, eu concordo, mas às vezes, como é que eu vou te explicar? Às vezes, é a pessoa não consegue. Tem uma teoria que se diz da vinculação afetiva. Quando a pessoa, desde a gestação até os relacionamentos que vão se criando progressivamente, a gente vai aprendendo, vamos dizer assim, as construções afetivas, né? A vinculação afetiva. A gente vai aprendendo como é o vínculo afetivo. Então, existe a ideia, né? De que crianças na infância e na adolescência que passam por maus tratos, não precisa ser nada, assim, de agressão sexual, mas maltrato, abuso, ou não sendo afetivas. Tem uma formação, uma vinculação afetiva frágil. Isso não faz só com que essas pessoas sejam mais propensas a serem abusadoras, mas também vítimas. É isso que eu quero dizer. Respondendo a sua pergunta, como sair, a primeira questão é do que, como a gente já falou. E saber, de uma vez por todas, que aquela pessoa tem um problema, esse problema nessa questão que ela está, não é projetando. A relação não é, como você disse, do gostar da outra pessoa. Tem uma série de coisas, o problema é com a pessoa, né? E a outra pessoa tem que se tratar, né? Não necessariamente, isso vai depender de caso a caso, cabe uma conversa. Se a outra pessoa aceitar, né? Vamos dizer assim, um conselho para quem está passando por isso, abrir o diálogo, se precisar envolver familiares, tem que ter um tratamento psicotérpico, psiquiátrico, religioso, dependendo, né, da crença das pessoas, isso ajuda muito. Mas, nas situações em que o outro persiste, não quer mudar, a vítima, vamos dizer assim, precisa, nesse caso, abrir mão. É, abrir mão. É, verdade. E assim, né, é do que você está colocando, eu acho que muitas vezes, lideranças religiosas, elas podem ser muito preciosas mesmo, né? De começar a ouvir, de aconselhamento, de tratamento, identificação de até onde ele pode ir. E encaminhar para um profissional que possa tratar isso quando requer um tratamento especializado, porque às vezes requer. E dá muito certo essa parceria, você... Por exemplo, eu vejo lá na igreja, eu tenho profissionais psicólogos que eu confio no trabalho, que eu sei do trabalho. Então, o que eu faço? Eu atendo na igreja, eu converso, faço gabinete, mas também encaminho para o profissional. Porque uma coisa é você dar uma orientação na palavra de Deus, dar uma orientação de vida, de relacionamento, de prática de vida. Porque eu sempre digo, quando eu venho aqui, evangelho é prática de vida, não é teoria. Não é teoria. Mas encaminha para um profissional da área, para um profissional tratar. E aí chega a ser um resultado satisfatório, né? Com certeza. Com certeza. Quando a gente fala desse tipo de relação, da relação humana, a gente está falando do campo de uma complexidade extrema. E que não há conhecimento, não há conceito que dê conta disso, não é? Então, quando a gente diz, como alguém possa sair? Quando alguém já entrou num sofrimento, num adoecimento, onde há um mal dizer de si, com tudo isso que está se sofrendo, é algo que está ali já gritando na pessoa, né? O sofrimento vai se tornando tão grande, ela vai adoecendo sem querer, e ela vai acabar pedindo uma ajuda. Agora, sair disso, buscar essa transformação, é o tempo desse sujeito, onde ele possa desejar, ao invés de viver escravo, à mercê de um outro. O tempo dessa libertação é um tempo de preparo, né? De busca, de poder se ver. Quando ele puder se ver, ele vai poder sair dessa alienação, por exemplo. Quer dizer, é um tempo de preparo de cada um, é um tempo de cada um, o quanto, né? O quanto esse relacionamento pode já se tornar incômodo. De fato, não tem, não tem uma receita, não tem receita do bolo. Complexo. Como a gente possa dizer, né? É, extremamente complexo. Eu acho que se tivesse, se a gente quisesse deixar uma coisa final, eu penso agora naquele versículo, onde é um dos primeiros mandamentos, né? Amar o próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, eu só posso amar o outro se eu me amar. Primeiro. Isso. Primeiro, né? E me amar significa me respeitar, e me respeitar significa exigir, colocar o outro no seu lugar de oferecer esse respeito. Jesus, Deus nos ama, né? De uma maneira extraordinária. Ele nos respeita, e ele tem pra gente uma vida boa, não é uma vida... Uma vida saudável. E você falou uma palavra, exigir. As pessoas têm medo de usar essa palavra. É como se a exigência fosse uma coisa rude, bruta, agressiva. Não. Não é. Exigir é delimitar espaços. É isso aí. Não é fazer uma... Não é agredir a quem está te agredindo. Exato. Mas é colocar espaço de uma maneira suave, do teu jeito. Mas coloca suave, exija o teu espaço, os teus valores, o que você acha de bonito, o que você acha de feio. Ser respeitada na sua maneira simples e bem interior de ser. Quer dizer, não tem que... Não é o estereótipo, não. O seu jeitinho de ser. O seu jeitinho. E fazer isso é também um ato de amor. É. Também é um ato de amor. É um ato de contribuição pra melhoria e pra progresso dessa relação. Seja no casal, seja nos amigos, seja entre mãe e filho, filho e mãe, filho e pai. E qualquer relacionamento. Fazer isso é efetivamente um ato de amor. E tem que tirar a palavra mendigar amor. Porque na medida que eu preciso que aquela pessoa me ame, eu abro concessões pra receber o amor. E fica aí um amor doente. Não é nem amor. Fica uma relação doentia. Isso é a base. Isso é a base. Tudo isso que foi descrito, busca-se no outro algo que eu não consigo dar pra mim mesma. Então, é o amor próprio que falta em si. É a chave. É isso aí. É isso aí. Precisa ir lá pro nosso último intervalo. Vamos lá e a gente volta pra considerações finais. Vamos lá. Isso aí. Mais uma vez, um tema complexo, mais lindo, importante da gente parar e refletir sobre ele. Pra que a gente possa perceber onde é que a gente tá e entender essa plenitude do amor. Porque é uma coisa, assim, é muito especial. Antes de até me despedir de vocês e comentários finais, eu queria fazer uma observação em cima de uma coisa do que você disse, né, Raquel? Às vezes, a gente tem um relacionamento que é muito possessivo. Eu, particularmente, penso que um dos segredos de relacionamentos bacanas é a gente ter vários oases, né? Vários oases. Então, é o oásis do meu relacionamento pessoal com meu marido, com minha esposa, com meu filho, etc. Mas é também o outro com meus amigos. É um outro com meu trabalho. É um outro comigo mesma, né? É criar vários oases na vida. Isso nos compõe e nos dá plenitude. Quando a gente fica focado num só, inclusive, isso é extremamente perigoso, né? Porque também nos torna dependentes, nos torna escravos daquela outra pessoa, daquela outra situação, daquele emprego, do isso, do aquilo. Então, a gente precisa se encontrar, né? E esse talvez seja realmente a chave do relacionamento bacana. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês e a possibilidade desse papo legal. Sua despedida para os nossos teleprespectadores, comentário final. Foi minha primeira vez, adorei. É um tema... Bom, minha despedida para as pessoas que estão passando por isso, eu queria dizer que se encontrem. Quem está passando por isso e sofrendo, é um sofrimento intenso. A frase final, eu gosto muito de uma psiquiatra, acho que vocês conhecem, a Lagoana, a Nise da Silveira, que diz... Adoro a frase dela, o que cura é o afeto, o que cura é o amor. Mas vamos com calma, esse amor é o amor que a gente falou, do amor próprio, do se completar, porque é só quando a gente está inteiro que consegue se doar e ter um relacionamento satisfatório. Do contrário... Não vai, né? É muito bacana essa frase, porque nos leva a pensar e a refletir sobre o que é o amor. Que é uma palavrinha que a gente embola muito e se engana a respeito dele. E ao outro, não usar, que vem de tudo. Amor, amor que não há um conceito, né? Tanto que as prosas, os versos já falam tão bem com as suas metonímias, né? Tentando chegar a entender, entender essa emoção. E pensar que, para uma transformação, é necessário que o sujeito busque essa desalienação, né? Onde ele busque superar essa sua história através de contá-la, revivê-la, falá-la. É doloroso, mas onde ele possa se ver e, ao se ver, ele puder se enxergar melhor para fazer algo diferente lá na frente, né? Com a sua vida, com o que ele busque. E isso que você está falando é tão forte, tão forte, que Deus, apesar de ele nos conhecer, apesar de ele saber de absolutamente tudo sobre a gente, ele pede que a gente fale, né? Ele pede, a oração é esse instrumento que a gente tem, para poder dizer para Deus. E ele quer que a gente fale, que a gente diga. É um processo de reconhecer, né? Isso. E de dizer, eu preciso de ti, Senhor. Então, me ajuda. É, super legal. E um tratamento como uma ferramenta que eu possa auxiliar nesse campo, né? De falar. Isso mesmo, isso mesmo. Raquel. E só para finalizar, nos nossos relacionamentos, amor, em geral, é domínio e posse. Mas, na palavra de Deus, amor é renúncia e se entregar. Se a gente conseguir tentar fazer por onde de seguir a palavra de Deus, com certeza vai deixar de existir esse domínio, essa possessão. E vai existir um enxergar, renunciar, se doar. E aí fica tudo melhor, né? Porque eu me entrego a você, você se entrega a mim. Verdade, verdade. Entregar, renunciar, se doar, é numa reciprocidade. Sim, sim. Com um propósito claro. Com um propósito de abençoar. Com um propósito de abençoar, de crescer. Exatamente. Exatamente. Crescer, deixar o outro crescer e a gente crescer também, né? Sim, sim, sim. Gente, o tempo acabou. O tempo acabou. Muito obrigada mais uma vez. Delícia conversar com vocês. Tá bom? Muito bom também estar aqui com vocês hoje. Está dado o nosso recado. Eu espero que te ajude no teu dia a dia e faça com que você tenha relacionamentos cada vez melhores. Jamais relacionamentos invasivos ou possessivos. Termino o programa com música. Deixo vocês com Felipe Carmet. Paz. Tchau. 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 Tchau.